Ele foi orador da turma dele, depois ele foi concluir o mestrado dele em econometria. Teve aquele amor pela matemática que era até muito fanático. Nós fizemos uma viagem nos Estados Unidos para conhecer as grandes steakhouses norte-americanas. E fazer parâmetros com a gente, nós estamos em 14, costa leste-oeste. Quando a gente saiu de São Francisco e nós fomos para Las Vegas, o Dárcio ficou uma hora antes do embarque e sete horas de voo fazendo cálculos de probabilidade, não sei o que. Eu falei, cara, o que você está fazendo? E Dárcio foi um aluno cheio de energia, espetacular e mais ainda, depois que virou alúminos, ex-aluno do ISPE, mostrando um carinho, uma colaboração excepcional com a escola em todos os sentidos. Ajudando, dando carne para nós fazermos hambúrguer, para os alunos, entre outras mil coisas que ele fez. Sempre com muito carinho, com muita amizade, com muita eficiência com o ISPE. Sentiremos, sentimos e continuaremos a sentir sempre muita falta de você, Dárcio. Olá, falo aqui do Canadá, pena não estar com vocês presencialmente, mas eu não poderia deixar de registrar essa homenagem ao Dárcio. O Dárcio, acima de tudo, era muito gente boa, todo mundo adorava ele. Na escola, e depois ele foi uma pessoa muito ativa na comunidade de ex-alunos do INSPER, muito amigo da escola, grande curiosidade intelectual. Na sua monografia, trabalhou com o Carlos Mello, nosso amigo, que o orientou nesse campo da análise política. No mestrado, ele já foi mais para matemática, estatística, finanças. Ele gostava muito de aplicação de econometria, aplicava modelos econométricos no dia a dia, estimava demanda. E tinha uma curiosidade muito grande também para outras áreas. Eu lembro de conversar com ele, informalmente, claro, sobre teoria quântica, teoria das cordas, matéria escura. Ele se interessava por essas questões misteriosas e eu acho que agora, onde quer que ele esteja, ele está descobrindo esses mistérios do universo. E eu acho que também ele vai estar muito curioso pelos resultados dessas monografias. O que foi analisado, o que foi estudado, quais foram as técnicas empregadas e tudo mais. Então, Dárcio, irmão, amigo, você faz falta. Queridos familiares, a direção do INSPER, muito feliz com essa homenagem desse prêmio. Queridos alunas e alunas premiadas e suas famílias, parabéns pelo trabalho e aproveitem esse momento desse jato. Ele teve uma formação excepcional no INSPER. E isso nos orgulha muito. Muito obrigado para vocês. Vou tentar propiciar uma noite inesquecível. A monografia é um momento muito importante na formação de um economista. Não só porque possibilita o despertar de várias vocações acadêmicas, como alguns de nós aqui, mas especialmente porque traz a possibilidade tão importante que esses nossos economistas solidifiquem, mostrem que solidificaram esse conhecimento que foi adquirido ao longo de quatro longos anos. Resolver problemas que são relevantes e importantes para a sociedade. E vocês que são os premiados dessa noite, sabem muito bem o tamanho do trabalho que deu. E isso é muito bom para a gente, porque os resultados são realmente recompensadores. Então, vou começar com os premiados do primeiro semestre. A Natália Rocha vem aqui. E a menção honrosa é o Bruno Bregola. Por favor, Bruno. Os premiados do segundo semestre de 2022 foram, em primeiro lugar, o Augusto Alves dos Santos Neto. O segundo lugar foi, de prêmio de monografia, foi do Rafael Rosseto. Por favor, Rafael. E, por fim, a menção honrosa do segundo semestre de 2022 foi concedida para Helena Albert Pagan. Então, é um grande prazer ter vocês aqui. Muito obrigada pela presença, pais, amigos, familiares. Vocês foram fundamentais na trajetória deles e sabem disso. Obrigada pela presença, pais, 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 pais O que é isso?